Capricha no balanço que o fandango tá cunhudo E tá chegando a hora de tocar pro chapeludo Capricha no balanço que o fandango tá cunhudo E tá chegando a hora de tocar pro chapeludo Ei, gurizada, nós somos os quatro galderes! Estamos passando aqui pra deixar um abraço especial pro nosso amigo Darlan Pereira Que tá lançando essa vaneira, velho, pro chapeludo E nós queremos deixar o nosso abraço e desejar muito sucesso pra ti, Darlan, nesse jeito assim Capricha no balanço que o fandango tá cunhudo E tá chegando a hora de tocar pro chapeludo Capricha no balanço que o fandango tá cunhudo E tá chegando a hora de tocar pro chapeludo